Música Tanto na aparição do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria como também na revelação da Divina Misericórdia a Santa Faustina Jesus se lamentou por aqueles católicos que são frios porque não vivem o seu batismo e por aqueles católicos que são mornos estão na igreja mas não se deixam inflamar pelo fogo do seu amor portanto olhando para o quadro da Divina Misericórdia levantando as nossas mãos que nós possamos pedir ao Senhor que Ele incendeie o nosso coração com a chama do fogo do seu amor que jorra como graça do seu Sagrado Coração aberto Jesus eu confio em Vós juntando as nossas mãos lembrando as palavras de Nossa Senhora em Fátima quando Nossa Senhora disse a irmã Lúcia diz, diz aos meus filhos que não entristeçam mais a Deus com os seus pecados de indiferença juntando as nossas mãos peçamos realmente a Deus a graça de nos remendar Nossa Senhora disse que se remendem dos seus pecados que abandonem o afastamento de Deus que voltem de todo o coração para Deus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém meu querido e minha querida você vai ver quando você rezar o primeiro dia deste cerco de Jericó que a chave a chave está em dois versículos das leituras bíblicas que hoje nós fizemos a primeira chave está em Deuteronômio 34, 9 aonde nós ouvimos Josué, filho de Num ficou cheio do Espírito Santo de sabedoria porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos o saudoso Papa João Paulo II disse na vigília de Pentecostes de 1998 assim que o Espírito Santo vem ele deixa as pessoas maravilhadas ele cria acontecimentos de novidades extraordinárias ele muda radicalmente as pessoas e a história em outras palavras meu querido e minha querida o Espírito Santo que habita em nós ele precisa ser libertado ele precisa agir em nossa vida nós muitas vezes pela nossa frieza pela nossa mornidão espiritual entristecemos o Espírito Santo o Espírito Santo nos foi dado não para que nós simplesmente nos tornemos pessoas religiosas o Espírito Santo nos foi dado para que nós sejamos selados com uma nova identidade a identidade de filho e filha de Deus o Espírito Santo nos foi dado para que nós sejamos apaixonados entusiasmados por Jesus Cristo é aquilo por exemplo que nós vemos logo depois que o Espírito Santo veio lá em Pentecostes no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2 que diz que as pessoas estavam reunidas todas no mesmo lugar veio o Espírito Santo com vento impetuoso repousou sobre a cabeça daquelas pessoas línguas de fogo e todos começaram a falar está escrito em Atos 2 versículos 1 e seguintes e todos começaram a falar naquela linguagem que nós estávamos orando daqui a pouco tempo atrás eles começaram a orar a falar em línguas mas o interessante é observar que a partir do momento em que veio o Espírito Santo em Pentecostes todos ficavam admirados como é que simples pescadores como Pedro por exemplo eram capazes de pregar a palavra com tanto entusiasmo de viver a fé com tanta coragem mesmo diante muitas vezes de perseguições mesmo muitas vezes sendo encostados na parede e lá muitas vezes era dito que eles se não abandonassem a Jesus Cristo poderiam morrer e mesmo assim eles continuavam com coragem eles continuavam dispostos realmente a dar o seu passo contínuo na direção de Jesus Cristo veja o Espírito Santo é a maior necessidade que nós temos na nossa vida porque sem este fogo do Espírito Santo a nossa fé não passa de cinzas a nossa fé não passa de uma observância pesada de religião porque é que a gente muitas vezes se sente incomodado de rezar e acha difícil rezar porque é que a palavra de Deus a Bíblia não é algo familiar na vida de muitos que se dizem cristãos porque é que a participação na Santa Missa faz com que as pessoas digam eu sou católico não praticante o motivo é um só porque nós não deixamos o Espírito Santo de fato da ponta dos nossos cabelos a planta dos nossos pés nos transformar essa semana eu relia o testemunho do presidente de um dos maiores bancos de um dos maiores bancos do mundo e este homem dizia que quando ele era criança jovem ele havia frequentado a igreja depois havia entrado na universidade havia perdido completamente a fé depois ele entrou entrou nesta sua profissão e se tornou um dos homens mais mais reconhecidos pela sua habilidade de fazer com que as coisas do dinheiro se multiplicassem e se tornou por causa disso presidente de um dos maiores bancos e ele conta que quanto mais sucesso ele tinha quanto mais ele passava a ganhar mais vazio ele se sentia e ele dizia eu tinha tudo aquilo que as pessoas dizem que é necessário para ser feliz tinha poder tinha sucesso tinha dinheiro eu podia fazer o que eu quisesse era como se o mundo estivesse aos meus pés mas os meus pés eram de barro porque apesar de tudo isto eu não era feliz e um dia um dia um simples funcionário falou para ele de Jesus Cristo um dia um simples funcionário o convidou para participar de uma semana de palestras e ele falou deve ser bobagem deve ser reunião de gente ignorante deve ser reunião de gente que não tem o que fazer mas ele diz que desde o primeiro dia Deus começou a falar no seu coração desde o primeiro dia ele percebeu ele percebeu que ele não era importante o importante era uma outra pessoa Jesus Cristo desde o primeiro dia ele diz que começou a sentir um preenchimento interior e hoje ele continua sendo presidente deste banco mas ele diz quando sou chamado a dar testemunho da minha conversão eu se for necessário até desmarco que tiver que ser desmarcado quando eu sou escalado para dar uma palestra eu estou lá quando eu sei que é o dia de eu me reunir com os irmãos no grupo no grupo para rezar eu não falto e digo para minha secretária que não pode marcar nada naquele dia porque a prioridade passou a ser Deus ele diz nem por isso eu deixei de produzir menos nem por isso eu me tornei um executivo ruim pelo contrário eu me tornei incapaz de fazer coisas que eu precisava de muito tempo eu me tornei incapaz de em pouco tempo fazer as mesmas coisas para ter tempo para ser o executivo de Jesus Cristo então veja meu querido veja minha querida quando o Espírito Santo realmente entra é aquilo que Jesus falou hoje em Lucas 14 e 26 você não admira simplesmente a Ele porque tem pessoas que admiram a Jesus Cristo Jesus não veio para ser admirado Jesus veio para transformar a tua vida e incendiá-la com o fogo do Espírito amém Jesus quando Ele disse se aquele que me segue não é capaz de odiar seu pai sua mãe seu irmão Ele não está falando contra os laços familiares de modo algum mas você somente será capaz de valorizar a sua família você somente será capaz de realmente ser feliz na sua família se Deus estiver em primeiro lugar no teu coração se Deus estiver em primeiro lugar no teu coração você vai ser marido como São José foi marido para Nossa Senhora se Deus estiver em primeiro lugar no teu coração você vai ser esposa como a Virgem Maria foi esposa para o piedoso São José se Deus estiver em primeiro lugar na tua vida a verdade é verdade mentira é mentira pecado é pecado e você passará a acreditar no poder maravilhoso de Deus para tirar você de uma vida sem sentido e sem valor você verá os milagres acontecendo em sua vida então repare como é que um povo um povo que durante 40 anos ficou rodando no deserto como é que um povo depois destes 40 anos um povo esfarrapado porque os israelitas sempre foram e continuam sendo um paizinho pequenininho quem lê a bíblia percebe que os judeus não tem muita noção daquilo que eles sempre foram na bíblia a gente tem a impressão que eles são os estados unidos israel nunca foi estados unidos israel nunca foi potência israel sempre foi um paizinho e de gente que muitas vezes se desentende muito como é que este povo esfarrapado sem armas sem dinheiro sem alimento este povo conseguiu entrar naquela terra que nem o grande moisés conseguiu entrar porque deus não permitiu como é que este povo entrou para conquistar esta terra que deus estava dizendo a terra te pertence este povo entrou primeiro porque o seu líder josué estava cheio do espírito santo hoje meu querido e minha querida deus encheu com o espírito santo a todos aqueles que são batizados o problema é que nós não usamos este poder e esta força porque não deixamos o espírito santo agir o problema é que nós meus queridos e minhas queridas não entendemos que como todo fogo o fogo pode se apagar se nós não colocamos a lenha o fogo se apaga e se transforma em cinzas esta é a razão porque muitos tem uma fé de cinzas uma fé que está se apagando porque não permitem que o espírito santo abrase realmente o seu coração portanto a primeira chave é a gente descobrir meu querido e minha querida que josué estava cheio do espírito santo e cheio do espírito santo ele levou este povo a vitória mas o importante é que aquele povo mudou a cabeça e aquele povo passou a acreditar na palavra que josué estava lhe entregando como palavra de deus veja meu querido e aí vem a segunda chave qual é a segunda chave para o nosso cerco de jericó primeira você precisa ser cheio do espírito santo amém porque se você não for cheio do espírito santo você não virá os sete dias você dará desculpa né você dará desculpas ah hoje ah eu não vou porque é o padre fabiano eu gosto do padre césar né ah não é o padre alberto então eu não vou hoje quem sabe eu vou na quarta depois ah o que vai passar no capítulo da quinta então dá pra eu ir porque depois não é muito interessante que vai passar na quinta então eu vou na quinta não procure entender se você for cheio do espírito de fato se você não for somente um admirador de jesus cristo você vai entender o cerco foi inspirado por deus o cerco foi dado para reunir quem realmente deseja nos nossos dias ver os milagres acontecendo amém agora repare josué estava cheio do espírito deus fez uma promessa josué um três todo lugar que pisar a planta dos vossos pés eu vou a dou a conclusão é a vitória meu querido e minha querida é fruto da obediência a palavra de deus amém não tem segredo não tem segredo se a tua fé é uma fé sem a palavra você vai ser um perdedor amém é claro que se a tua fé é uma fé sem a palavra você já está olhando no relógio e está dizendo quando é que esse padre vai parar de falar é verdade é verdade você vai olhar para o relógio e vai falar puxa vida né por que que eu vim nessa missa eu estava com pressa para assistir o fantástico o show da vida amém amém mesmo você queria assistir o show da vida ah então veja se você quer a vitória esta semana como josué que você possa realmente pedir senhor põe a mão sobre a tua cabeça repete comigo senhor que a mesma unção do espírito que esteve sobre josué seja renovada em minha vida porque a unção que eu recebi a unção do meu batismo é maior que aquela unção por isso senhor que esta seja uma semana de guerra uma semana de combate e uma semana de vitória para minha vida amém senhor glórias a ti senhor levante as suas mãos levante as suas mãos peça agora com as suas palavras que o senhor te renove com o espírito santo peça peça meu querido peça não fique quieto preocupado com qualquer outra coisa nem que for para você dizer renova-me com o espírito santo incendeia senhor o meu coração sim Deus maravilhoso e Deus bendito eu quero te apresentar cada pessoa que esta aqui neste cerco de Jericó para que da ponta dos cabelos a planta dos pés possam ser incendiados com este fogo do espírito para que cada dia deste cerco para estas pessoas seja um dia de vitória um dia de bênção ó senhor tu recompensas aqueles que fazem sacrifícios aqueles que lutam aqueles que não se deixam vencer pelo orgulho pela soberba mas aqueles que se entregam completamente amém e todos digam amém cuidado meu querido um dos piores pecados é o pecado do orgulho de você imaginar que você não precisa amém eu vou dar um testemunho meu eu não precisaria vir toda quarta-feira aqui fazer o grupo de oração eu sou padre grande coisa eu sou padre eu poderia dizer sou melhor do que vocês eu tenho mais espírito santo que vocês pelas minhas mãos ungidas Jesus se torna presente no altar por isso meu querido eu sou melhor que vocês então um leigozinho faz aí o grupo de oração que está tudo bem eu poderia muito bem fazer isso mas talvez eu seja um dos poucos padres que vem toda quarta-feira e toda semana no grupo de oração da sua paróquia para dirigir o grupo de oração por um único motivo a experiência que eu vivi é uma experiência que incendiou a minha vida não sou padre porque eu quis não sou padre porque os meus pais quiseram pelo contrário eles nem eram praticantes eu desde criancinha fui praticante mas eles nunca foram eu não sou padre por causa de bispo de padre ou de papa eu sou padre porque eu tenho uma certeza um dia Jesus passou pela minha vida um dia Jesus olhou nos meus olhos como olhou nos olhos de Pedro e André e disse segue-me e eu sou padre porque eu sei que eu tenho a missão de anunciar a palavra de Deus e eu não acredito que faço parte de um movimento porque eu não faço parte de nenhum movimento porque mesmo que digam que a renovação é um movimento para mim a renovação não é um movimento a renovação é um estilo natural de vida do verdadeiro cristão que tem que buscar o Espírito Santo porque a igreja nasceu do poder e da unção do Espírito e durante trezentos anos a igreja ela foi incendiada por este fogo portanto meu querido se você aprender realmente nesta semana ser fiel a cada dia deste cerco você verá como Deus é fiel para te arrancar de qualquer garra do diabo amém ele será fiel para levantar qualquer praga e qualquer maldição que está sobre o teu espírito a tua alma o teu corpo o teu trabalho os teus negócios ele é fiel para abrir qualquer porta que está fechada porém lembre-se a benção vem da obediência amém e eu termino simplesmente lembrando aquilo que Jesus disse quem não for capaz a renunciar ah mas eu ah ah o meu trabalho vai até não sei que hora desculpa de novo o meu testemunho a minha faculdade de filosofia a igreja não pagou fui eu que fiz questão de pagar a única coisa foi a teologia aí tudo bem porque depois eu seria ordenado a igreja né pagou mas a filosofia eu fiz com o meu trabalho eu dava aulas no dia do grupo de oração eu cortei as aulas ganharia menos e precisava do dinheiro porque eu nunca quis depender dos meus pais nesse ponto eu fui orgulhoso entre aspas no bom sentido nunca quis depender cortei as aulas naquele dia porque eu ia no grupo de oração tinha um círculo bíblico que eu dirigia também na Vila Iase que quando terminava eu tinha que ficar embaixo de uma lâmpada né esperando o ônibus rezando pra ele chegar rápido pra eu chegar no tabuão sair correndo do tabuão até a antiga Massa e Ferguson mas sair correndo eu tinha que sair porque era o último ônibus que ia pra Santo Amaro onde meus pais moravam lá eu chegava pegava um outro ônibus pra ir pra Chacraflora então pra vocês verem quando a gente realmente se inflama não é porque eu ia ser padre eu tinha só 18 anos eu me ordenei com 23 eu tinha só 18 anos mas quando Jesus entrou na minha vida eu vou ser bem claro ele me tornou realmente uma pessoa apaixonada e quem tem paixão não vem com essa eu vou agora dar um tempo pra Jesus desculpa na verdade você está esfriando na sua fé porque ninguém dá tempo amém? ninguém dá tempo ou você entrega a sua vida a Jesus Cristo ou você não entrega e se você entrega nunca mais você será a mesma pessoa porque você sentirá mesmo na hora da queda você sentirá a mão de Jesus te levantando porque ele jamais abandona aqueles que entregam o seu coração a ele amém? levante a sua mão meu querido levante a sua mão levante a sua mão e diga esta é uma semana de milagres satanás você não poderá mais ter domínio em minha mente em minhas palavras em minhas atitudes e nem nos meus interesses porque eu sou de Jesus creio em Deus Pai Todo-Poderoso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti